Judite Sousa revela look para festa aniversário e fãs reagem, tão linda. Judite Sousa encantou os fãs com um novo look. Judite Sousa foi festejar o aniversário de uma pessoa especial no sábado passado, dia 7 de janeiro, e recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma fotografia do look escolhido. Sem revelar, no entanto, quem é que fazia-nos? Judite Sousa, celebrando um aniversário especial. Escreveu na legenda do registro fotográfico onde surge com um vestido vermelho e umas botas a condizer. Os fãs reagiram rapidamente à partilha com imensos elogios. Uau que linda! Tão linda que está vestida de vermelho, que linda de vermelho, estás linda e bem nesta nova etapa. Estás com um look sublime, são apenas alguns dos exemplos.